Primeiramente, olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você assistir essa mão aqui. Meu nome é Gustavo Sampaio, sou de Goiânia, Goiás. Desculpe, queria comentar uma mão só aqui, foi a mão que eu estava jogando um torneio aqui no PokerStars, 3,30, 6 max, 2k e meio garantido, regular, 10 minutos de blind, nós caímos aí na posição 19 de 1.400 pessoas, 19ª posição, caímos até regularmente bem, mais ou menos legal, puxamos aí 26 dólares no campeonato, acho que acredito uma premiação até considerável em vista do Bahim. E eu queria analisar essa mão aqui, tinha uma mão bastante interessante, aqui estamos um 4-handed, temos as blindes 3.500, 7.000, temos aqui 175.000 em torno de stack, estamos aí por volta de 25, 26 big blinds, aqui na mão a gente tem um WISE 8 suited, uma mão bastante tranquila para você, fazer um WISE pré-flop, tudo bem, UTG, até acho interessante nessa posição de UTG, às vezes não é nem UTG, nós estamos aqui de cutoff praticamente, o dealer foldar, nós estamos em posição, vamos seguir a mão, eu gostaria muito que todos comentassem se for possível, principalmente os treinadores que acharam da mão, eu achei uma mão bastante interessante de leitura, vou explicar a cada passo, porquê. E aqui eu faço um RAISE pré-flop de 2.2, acho tranquilo esse RAISE pré-flop, a partir do momento que as vides estão começando a ficar muito pesadas, não tem para que você fazer 2.5, 3 vezes big blind, enfim, acho que 2.2 é bastante eficiente para foldar as mãos que não tem nada, mãos ruins, enfim, o dealer faz fold, o small faz fold e o big blind completo, temos um pote de 37.800.000 fichas, no flop a gente tem 4, ice e 8, temos um flush draw de espadas, agora, vamos só avaliar, previamente, eu sei que não haveria necessidade disso, mas vamos só avaliar com que range esse cara pode fazer esse call aqui de praticamente 7.000 fichas, de 1 blind, acho que ele faz esse call de ice x, tranquilo, faz call de rei dama, acredito que faça call também, jogando fora de posição, acho tranquilo ele fazer esse call com rei dama, em vez de dar raise, faz call de pocket spares, acredito que par de 9, até par de 9, acho que ele faz um atribete, mas acho que par de 8 para baixo, tranquilo ele fazer esse call, para ver se acerta um 7, correto? Ele pode fazer até com connectors, para jogar fora de posições, eu acho ruim, mas tem muita gente que faz, por vezes ele faz de ice e vala, eu até costumo fazer, para até modificar um pouco o game, né, essa leitura, eu faço até fora de posição, claro, de ice e vala, né, para acertar nada no flop, nada no turn, por exemplo, fold, fold tranquilo, né, então a gente pode colocar esse range, mais ou menos, esse call da mão dele, né, tranquilo. E aqui a gente vem aí com dois pares, né, os dois pares mais altos, top pair, é, é, two pairs, né, e, tranquilo, estamos bem no jogo, né, inicialmente a gente estava jogando mais por um, não tanto por valor, mas por posição e tal, né, mas aqui a gente já passa a jogar por valor, a gente tem dois pares, e aqui vem uma jogada bastante estranha, entendeu? Ele me Donkey Beta quase 60% do pote, quase 60% do pote, ele me Donkey Beta, e aqui, desculpa, aqui eu já tenho que avaliar com quais mãos ele pode fazer essa Donkey Beta de quase 60% do pote, né, é, eu posso colocar ele aí com trinca de 4, né, tipo, par de 4 acertou a trinca, eu posso colocar ele com par de 8 acertou a trinca de 8, posso colocar ele de Ice 10, posso colocar ele de Ice e Vala, posso botar de Ice e 6, Ice e 7, talvez, Ice e 6, Ice e 7, ele não faria uma Donkey Beta tão pesada como ele fez, porque a minha leitura dele quando ele der essa Donkey Beta é a seguinte, ele está dizendo isso para mim, cara, eu estou forte, entendeu? Eu estou betando 60% aqui numa Donkey Beta, eu estou bem, estou bem, minha mão é boa, entendeu? Muito boa, e eu não quero que você pague, eu não quero que você acerte esse Flush, entendeu? Eu quero, às vezes, se eu tenho um Ice e 4, eu quero que você até por vezes folda Ice e Rei, Ice e Dama, ele está falando isso, eu estou com a mão muito foda, e eu não quero que você continue, porque a minha impressão de Donkey Beta nesse momento, nesse bordo, ou é trincas, talvez trincas, que eu acho um pouco complicado, né? Mas, assim, a intenção, a real intenção dele é a seguinte, eu estou fazendo um Donkey Beta pesado e eu queria que você foldasse, porque meu Beta é pesado, apesar que você foi o agressor na casa e eu fui o agressor da mão, na mão, né? Preflop eu que fiz o Raze, mas ele poderia fazer isso também por Blef, que eu acho muito difícil o cara blefar em torno de 60%, 55%, 60% do pote no Donkey Beta querendo blefar, né? Na minha opinião, ele tem Ice aqui, ele deve ter o Ice, então, na minha opinião, ele deve ter Ice e 9, Ice e 8 não, porque eu estou com Ice e 8 aí, é bem complicado, né? Mas poderia Ice e 4, Ice e 10, Ice e 10, Ice e Vala, aquele Ice e Dama possível também, jogando fora de posição, mas acho que é tranquilo, não é tão ruim, né? Tá, e o que eu faço? Eu faço Call, porque aqui eu acho que eu tenho um valor na mão, entendeu? Primeiro, eu faço primeiro esse Call, para eu ver a reação dele no turn, a primeira jogada que eu penso é essa, eu vou dar esse Call primeiro, eu quero ver a reação que ele vai fazer no turn, entendeu? Porque, por exemplo, se é um Blef, provavelmente, eu dando esse Call, ele vai te checar o turn, certo? Se ele tem um Ice e Dama, Ice e Vala, Ice e 10, ele já vai sentir uma certa insegurança no turn com esse meu Call. Eu dei esse Call, primeiro, eu vou dar um Raise aqui, gente, eu vou dar um Raise de, provavelmente, quanto? 50k de fichas, mais ou menos, né? Não tem necessidade de você fazer maior que isso. Provavelmente, ele vai dar muitos Calls aí, entendeu? Eu vou estar agitando muito o pote. Se for Blef, ele vai te checar o turn, provavelmente, entendeu? Eu vou fazer um Chove aqui, eu acho que não tem necessidade, eu vou fazer Raise, mesmo para controlar o pote, e querer envolver ele, eu tenho dois Pares, gente, dois Pares altos, eu queria envolver ele na mão. E também eu não vou fazer um Chove, ele está me betando 21 mil, eu vou botar 160k em cima. Acho que meio descomunal, sem lógica. Acho uma jogada fraca esse Chove aqui, sinceramente. E eu faço Call, estou jogando em posição, entendeu? Se eu estivesse jogando fora de posição, talvez, entendeu? Mas eu estou em posição. No turn, vem um Valete de espadas, e eu não acho bom esse Valete, por quê? Porque eu colocava ele num Hand de Ice e Vala, que ele poderia fazer esse Call pré-Flop fora de posição, apesar de ir num 4-Hand, um Ice e Vala é uma mão muito forte, né? Para ele fazer só Call, mas eu ainda colocaria ele ali, botava ele em Ice e 4, Colocava ele, talvez, em trincas, entendeu? Aí, o que acontece? Ele me deu um Q-bet, ele me deu um Q-bet mais ou menos 40% do pote, por aí, mais ou menos 40%. Ou seja, me deu a entender o seguinte, ele me deu um Q-bet novamente, e realmente ele deve ter uma mão boa, desde o Flop. Ice e Vala, acertou o segundo par, talvez. Ice e 10, está tentando me tirar da mão de novo, ele pode ter, talvez, trincas, um pouco difícil, e esse turn, ele ficaria com medo, e talvez faria esse bet, esse mesmo bet, com trinca de 4, trinca de 8, ele faria esse... Par de Rei no Flop, com aquele bet, se ele tivesse par de Rei... Não, par de Rei, eu não coloco ele, porque ele teria me tribetado no pré-Flop. Então, muito difícil. Ele dá só Call pré-Flop com par de Rei. Complicado, eu acho. Jogando fora de posição ainda, complicado. Bem, ele me beta 35, e aqui, eu vou te explicar o porquê que eu fiz só Call. Primeiramente, ele me betou 35. Eu ainda acho que eu tenho uma mão boa, eu perdi a mão, depois vocês vão ver a mão, porque, o que ele tinha na mão. aí, eu dou só Call. Primeiro, eu quero controlar o pote. Me restaram 104 mil fichas, né? Vamos supor, 104 mil fichas, dividido pelas Blinds, Pela Blind de 7K. Eu tenho mais ou menos, 15 Big Blinds, né? É uma Blind curta, para um 4-handed, até agora, até o momento, o campeonato é 6 Max, mas, até o momento, a gente tem 4 pessoas na mão, na mesa. 15 Big Blinds é uma Blind curta? É. Mas, é bastante possível, que eu conseguiria, retornar ao game, entendeu? 15 Big Blinds também, não é uma Blind tão curta assim, para mim. Ou seja, eu dei esse Call no turn, para quê? Demonstrando força, tipo assim, eu estou bem, você tem uma mão boa, mas eu também estou bem aqui, estou te dando Call. Por quê? a minha ideia central, é que ele checasse o turn, o River, e eu também checaria o River, para controlar pote, entendeu? Porque eu talvez, aqui, eu já não me, eu já não, fiquei muito inseguro, com esse Valete na mesa, não por causa das espadas, mas, porque eu colocava ele, talvez no Intrinca, ou talvez acertei o segundo par, no Valete, entendeu, gente? Eu fiquei um pouco inseguro, nesse par de Valete, eu queria dar o Call, justamente para controlar, porque, ó, se ele me dar 35K, eu vou falar que eu faço um Raze, de 75 mil, né? Eu acho que é um Raze tranquilo, não precisa fazer mais que 75 mil, 80 mil fichas, não precisa mais que isso, não falar que eu faço 75 tudo, né? É, deixa eu só ver, é 140 mil, né? Que eu tenho até o momento, menos 75 mil, que é o meu Raze, que eu faria, talvez faria ele no turn, eu ficava com 65 mil fichas, dividido por 7 mil, que é a Blind, eu ficava com 9 Big Blinds para trás, estaria comitado na mão, comitado, entendeu? Aqui, aí era melhor eu fazer o Chove, então, do que eu fazer um Raze, entendeu, gente? Então, eu faço esse Call, segurando o pote, eu tenho ainda 104 mil fichas, tenho 15 Big Blinds, para ele dar check no River, e eu também dar check no River, desculpa, eu também dar check no River, e aqui a gente vê que nem tem a mão melhor, porque eu queria contra ela, eu me senti mal realmente, eu me senti mal com esse, com esse Valete, mas enfim, no turn vem uma Dama, e para mim, na minha opinião, está certo, eu joguei passivamente, joguei, joguei passivamente toda essa mão, né? Mas até o então, eu achei que eu tinha muito valor, porque eu botava aqui no E-Range, até, Ice e 10, ele poderia, ter um, um Ice, vamos supor que ele tinha Ice e 4, e aqui, a minha ideia, gente, é o seguinte, aqui é a jogada que eu joguei mal, porque, vamos supor que ele tem Ice e 4, com essa Dama no River, aliás, com esse bordo, o que ele faria no River? Check. Se ele tem Ice e 10, o que ele faria no River? Check. Se ele tem Ice e Vala, com essa Dama no River, eu acho, acredito profundamente, que ele faria check no River. E era isso que eu queria, eu queria que ele checkasse o River, e eu provavelmente check-checkaria o River, não estava muito seguro na mão, entendeu? E se eu perdesse, ficava com 15 Big Blides, se eu ganhasse, beleza, ótimo, mas se eu perdesse, eu ainda ficava com 15 Big Blides, dava pra me brigar pelo turninho ainda. Lembrando que a gente caiu na 19ª posição, de 1.400 pessoas. Né? Então, vamos supor, que nesse turn, ele tinha, Rei, de espadas, e um 10. Ele ficou, uma broca, Flash Draw, de Reis, né? De Rei. Ele betou 35%, 40%, tentando me fazer foldar, e se bem que esse bet dele, eu acho que, difícil, pra fold, e ele acertou a sequência no River. O que que ele faria no River? Eu acredito profundamente que ele faria check. Sinceramente, viu? Porque é bem possível que eu faça esse, esse, esse call flop, com Flash Draw, ou com Ases altos aí, né? Aise Rei, Aise Dama, Aise 8, tal, dos dois pares. Nesse turn, eu poderia ter aceitado dois par também, tá? No meu range, poderia ter feito o Flash, tá? No meu range, né? Agora, com esse River, com muitas mãos fortes, o meu adversário faria check, Aise 4, ele faria check, Aise Vala, ele faria check, Aise Dama, eu acredito que ele faria check, né? E o que que ele faz? Ele beta, 77 mil, eu tinha 100 mil, 104 mil fichas. A ideia que ele me fala é assim, cara, eu tô bem, eu tô betando isso aqui, porque eu não vou largar a mão, entendeu? Não vou largar, e aí fica a seu critério, se você quer dar call, se você quer dar chove, enfim, eu não vou foldar a minha mão, é isso que ele me fala. E aqui, pra mim, gente, é instant fold, instant fold. primeiro que se ele estivesse blefando, ele não ia estar blefando, botando o stack, praticamente quase, 60% da stack dele, 70, num blefe, gente, muito difícil, muito difícil, esse 70%, se ele tem sequência, ele checa, se ele tem 2 pares, ele checa, se ele tem trinca de 8, ele checa nesse river, eu acho muito, acredito muito que ele checa com trincas, gente, com trinca de 4, trinca de 8, ele checa nesse river, ele só não checa, com a mão, flush, e aqui eu acho que eu fiz a minha pior jogada, que eu poderia, porque eu também, pior jogada só não é, porque o call seria pra mim a pior jogada, né, mas ainda me manteria vivo no torneio, mas, eu vou em chove, que eu não vou ficar com 20 e poucas mil fichas pra trás, ele dá call, e mostra flush, agora, gente, vamos fazer uma avaliação da mão dele, né, bem rapidinho, não quero estender o vídeo, eu faço raise pré-flop, 2.2, tranquilo, ele me faz call de 10 e dama sulta, tranquilo o call dele, o flop vem, flush draw pra ele, dois pares pra mim, ele beta quase 60% do pote, gente, me fala, é um semi-blef, beleza, tranquilo, é um semi-blef, só que, 60% do pote, numa donkey bet, gente, me fala, que jogada do poker, que esse jogado é positivo, que o cara, ele tá, ele tá falando assim, a minha ideia agora, vendo a carta dele, é a seguinte, eu vou fazer uma aposta aqui, eu quero, eu quero fazer uma aposta aqui, que você pague, esse vai ser o valor, que eu vou cobrar, pra me ver o meu turn, geralmente, é isso que o cara faz, né, né, quando ele quer ver mais um, por exemplo, ele beta ali, ele beta ali 40%, 30%, né, gente, ele checa, tranquilo, check aqui também, pra flush draw, tranquilo, mas ele donkey betar, 55%, 60% do pote, com semi bluff, com flush draw, eu não coloquei, no momento do game, eu não coloquei ele, com essa mão de, de dummy 10 suited, flush draw, donkey betando, 55% do pote, entendeu, é complicado, né, eu não coloquei, realmente, não coloquei, nessa mão, acabei dando call, ele acerta o flush, aí ele tá betando, agora, mais por valor, e aqui, foi pra mim, a pior jogada, cara, porque ele não faria, esse back, 77 mil fichas, agora, posteriormente, avaliando a mão, claro, né, que na hora do game, eu dei call, mas, posteriormente, ele não faria, nenhum, ele não faria, nesse river, se não fosse, com o flush, eu achei, meu, meu, chove aqui, foi o call, praticamente, ridículo, né, mas, enfim, o que eu gostaria muito, que vocês comentassem aí, o que vocês acharam da mão, entendeu, é, é, se eu joguei muito mal, se eu joguei muito passivo, eu acho que eu quis controlar o pote, eu acho que eu tinha uma boa mão, até então, é, se eu faço aqui, talvez, um, se eu faço aqui, 50k, velho, provavelmente, ele me daria call, com o flush draw, e aí, eu estaria comitado, antes do river, entendeu, se eu, a minha ideia do turn, do call do turn, era assim, que ele checaria seu river, ele checaria com muitas mãos fortes, entendeu, ele checaria com muitas mãos fortes, ele checaria esse river, a não ser com o flush, né, que eu acho que foi minha pior jogada, que deu o chove, tá bom, valeu, obrigado, se o Tufa Tifa puder, contribuir com a, com a sua avaliação, também gostaria muito, enfim, todos os, o pessoal do Poker Strategy aí, que comenta nas mãos, se puder comentar, eu ficaria muito satisfeito, muito obrigado, viu gente, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai,